o idiado idiado rapaziada é o rondeiro aqui ó tá de volta moleque na verdade não tá de volta ainda né a gente tá puxando ele aqui tá ligado ai caralho o freio tá muito fraco tá muito fraco freio freio tá muito fraco em feio lá no furgão eu acho cara puta que pariu esse é o meu amigo ismael a gente acabou esquecendo o óculos dele a gente vai lá andando então a galera rodata tá de volta aqui ó troquei as rodas dele agora aí ó que que você já achou lembra das bebês que tava aí eu vou deixar aí o vídeo aí como é que ela tava as rodas que eu tinha colocado nela né agora essas rodas ficou mais estilo japonês tá ligado mano ficou mais crítico é que eu fiz um bom negócio tá ligado então a gente vai lá pegar o óculos do meu grande amigo que tá ajudando a gente aí a fazer os projetos aí e depois a gente vai conhecer a caminhonete dele que é muito massa mesmo tá ligado galera o vídeo de hoje a minha ideia é o seguinte eu estourei o motor do ronda por isso que ele tá sendo puxado o carro dele e a gente vai ver o que realmente aconteceu galera depois de tanto esse tempo eu não tenho postado mais vídeo é porque eu tinha estourado o motor dele e eu não tava muito animado para gravar tá ligado amor que eu estourei o motor dele mas agora a gente vai aí nossa ideia é o seguinte descobrir o que aconteceu porque vai ter coisa simples que aconteceu a gente não sabe tá ligado aí que a coisa se for coisa simples nossa aí salva meu dia agora se não for eu me lasquei tá ligado então eu não preciso ajuda de vocês galera comenta aí compartilha com seus amigos aí para incentivar a gente a fazer mais projetos cabulosos como esse que a gente tá fazendo aí se Deus quiser eu já arrumo ronda já agora se for muita coisa aí eu não sei o que eu vou fazer galera mas é isso aí espero vocês no próximo vídeo a gente levar o ronda lá mas como é que vocês